Ok, mais um programa de João e suas uvas aqui para o Noterra Play Channel. Hoje temos uma noção do que é que vamos ver, o que é que vamos falar de marketing humanizado. Caroline Castanha, obrigado por teres vindo ao meu programa. Obrigada pelo convite. Diz-me uma coisa, tu és a fada madrinha dos patrões? Olha, gostei do termo, nunca tinha pensado assim, mas gostei do termo, pode ser. Diz-me uma coisa, que mágicas é que tu fazes nas mentes, tanto dos empresários como dos funcionários, para que a máquina ande? A mágica do ouvir. Nós estamos muito acelerados e a gente esquece de ouvir, queremos falar, falar, falar e esquecemos de ouvir. Então, eu acho que, acho não, eu trago isso, esse insight de voltar a ouvir colaboradores e clientes dentro de uma empresa. Fada madrinha ou madre Teresa de Cautá? Estrategista, vamos falar de estratégias. Então, temos aqui uma Joana Dark, desafiadora de Joana Dark, a estipular estratégias dentro de uma empresa. Fala-me lá como é que é estipular uma estratégia com os empregadores, para que os empregados aceitem esse discurso de comum mortal. Geralmente, quando eu entro dentro de uma empresa para fazer o processo de humanização, colaboradores e gestores não estão alinhados. Os colaboradores muitas vezes não entendem o propósito da empresa, eles entram para trabalhar na empresa por necessidade, porque precisamos trabalhar. Então, quando eu entro para aplicar uma estratégia de humanização, é justamente isso, é melhorar... Peraí... É normal, tá? É normal. Ela gaguejou, tá? Para que assim, ela não sabe se nisso de espaço, não sabe se é do patrão, se é do empregado. Pensei que é outra pessoa agora na virulha. Então... Continua. Peraí. Essa é a minha desculpa para tomar vinho. É... Agora me perdi, gente. Isso aqui corta, né? Ah, continua. Quando eu estava a te perguntar, é que é assim, terrapleia é assim mesmo, é de improviso. A uva não é o rótulo, é a pessoa. Até a primeira coisa que eu te digo é assim, João e suas uvas. Vamos falar de uvas, da personalidade da pessoa, não do rótulo. Eu estava a te dizer assim, como é que tu te sentes em explicar a um comum mortal, o patrão para o funcionário, como é que tu... Que discurso é que tu utilizas? Então, agora eu lembrei, agora veio de novo. Como eu estava falando, muitas vezes eles não estão alinhados. Então, primeiro de tudo, a gente faz o colaborador, ensina o colaborador o porquê ele trabalha dentro da empresa. Só que isso precisa partir do gestor, da cultura interna da empresa, né? Se a empresa não sabe o que ela tolera, o que ela não tolera, o porquê ela existe, fala-se hoje em dia muito sobre propósito, né? E eu acredito que vai além desse propósito. Eu tenho que entender qual é o impacto e qual é a diferença que a minha empresa causa na vida dos colaboradores, não só dos clientes. Então, quando eu consigo trazer uma estratégia de comunicação, onde o colaborador, ele entende a diferença que ele faz dentro da empresa, e o gestor, ele entende o porquê aquele funcionário tem que estar ali, meu olho brilha, né? Porque eu sou apaixonada por isso. É o momento onde eles se alinham, e aí a gente consegue trabalhar com mais satisfação, e isso resulta até em faturamento, né? Já apanhaste algum tio Patinhas? Já, já sim. Como é que é identificar ou dar a descrever o tio Patinhas para os funcionários do tio Patinhas? Tem esses tipos de chefes, que aí a gente até divide, né? Tem o chefe e tem o líder, né? O tio Patinhas, ele é o chefe. Ele tá ali pra resultados, pra lucro, pra dinheiro, né? Ele esquece das pessoas por trás. E aí, quando você entra pra fazer esse processo de humanização, o primeiro desafio é o gestor. Porque a gente precisa desconstruir isso da mente dele. É claro que toda empresa precisa de lucro. A empresa se mantém com lucros. Mas quem dá o lucro são as pessoas por trás da empresa. E se você não trabalha autenticidade, confiança, sentido no que a empresa faz, se o teu colaborador e o teu cliente, ele não entende isso, teu lucro, ele só tende a diminuir. Então, lucro é importante. E aí eu trago isso pro gestor. É importante nós aumentar o seu lucro, desde que a gente faça sentido na vida do cliente e dos seus funcionários. Como é que tu consegues domesticar um Homer Simpson? Então, confesso que não é algo assim que... Não é algo muito fácil, por isso que eu falo. É um processo. Um processo. É uma construção. É mesmo, é? As pessoas acham que existe uma técnica que eu vou chegar lá e eu vou aplicar aquela técnica e pronto. O milagre aconteceu. Não é assim. É uma construção. São falhas diferentes em cada empresa. E é todo um processo. Porque você precisa desconstruir a mente de um gestor que já tá ali há muito tempo. Que ele tem certeza do negócio dele. Não tem como eu chegar e falar assim pra ele, olha, isso tá errado. Isso que você está fazendo está errado. Eu preciso, primeiro de tudo, mostrar pra ele que ele pode ser melhor ainda. Então, é diferente falar pra ele, você está errado e você pode ser melhor ainda. Esse tipo de gestor, ele quer ser melhor. Ele quer sempre estar à frente. Então, quando você vai construindo esse processo na mente dele, fica mais fácil. Mas eu vou falar assim. As pessoas falam, ah, uma consultoria a gente consegue. Uma consultoria você consegue, desde que ele esteja aberto pra isso. Então, antes tem que ter o caminho de abertura da mente deles. Eu fiz uma comparação com a Carolina com o espumante bruto. Exatamente assim, pela sutileza, pelo lado feminino. Mas aquele toque acre que, de alguma forma, puxa a personalidade do champanhe. Ao remoage, ao mexer na pressão. E lá está, o bruto tem toda a sua personalidade. Diz-me uma coisa, Carolina. E quando te salta a tampa, como é que tu reages? A gente sai fora também. Não, brincadeira. Existem dois tipos de clientes, né? Os clientes que eles estão dispostos a entender o processo. Eles estão dispostos a ver melhorias. E eles têm visão. Eles olham lá na frente o que aquilo pode mudar. E existem aqueles que é até a tampa da panela de pressão ali, né? E aí acaba que... É que nem é rolha. É tampa da panela. Se você não souber abrir ali, você acaba com tudo. Então, e salta longe. E quando isso acontece, existe um momento de você entender que, ok, dá pra gente trabalhar essa metodologia aqui dentro. Ou não. Não tem como trabalhar essa metodologia. A empresa não tem essa visão. Talvez o gestor não tenha essa visão. E aí você tenta fazer com o nível abaixo. Eu gosto muito de trabalhar diretamente com os donos porque sempre eles têm que autorizar tudo. Mas muitas vezes eles não têm essa visão. Por isso a gente tem os gerentes e tem toda aquela hierarquia. E você trabalha com a parte de baixo. E aí sim, você vai aplicando. Se ele permite, você vai aplicando e vai indo aos pouquinhos. Se ainda assim ele não autoriza... Boa tarde. Em que posso ajudar? Eu depois eu ajudo. Isso faz parte da gravação. Isso é vestido hoje. Não tem problema. Se ainda assim ele não autoriza, a gente tem que saber o momento também de deixar. Como vê, já estava a pedir a tua ajuda. Exatamente. Diz-me uma coisa. É assim, como é que é ser pastora em vários rebanhos? Porque cada rebanho tem, de alguma forma, a sua particularidade. Como é que é que tu sentiste pastora em rebanhos diferentes? É uma responsabilidade e é um desafio novo todos os dias. A parte da responsabilidade é a parte mais complicada. porque você está ali também para dar resultados. A gente fala do marketing humanizado muitas vezes de uma forma muito romântica. Você precisa focar em pessoas, é ouvir, é dar sentido. Mas não. Existem estratégias dentro disso para que a empresa continue e ela evolua. Porque senão minha presença ali dentro não faz diferença nenhuma. Então é uma responsabilidade muito grande. Mas a parte do desafio é maravilhoso. Porque quando você vê uma falha e você consegue trazer a solução, a solução é aplicada e você vê o resultado, você fala que era o próximo desafio. Então, para mim, além da responsabilidade, é todo dia um desafio novo. Bom, ela é escorpião. Sim. Como é que é dar ferroadas? Olha, é ser mal interpretada praticamente todos os dias. É você ter poucos amigos, porque o escorpião, ele é muito sincero, né? Eu já estive num relacionamento, inclusive, onde ele dizia assim, eu amo a sua sinceridade, mas você é sincera demais. E, geralmente, as pessoas não estão preparadas para essa sinceridade. Falando isso no meio empresarial, muitas vezes os donos, os CEOs das empresas, eles já estão ali há tanto tempo, eles têm certeza que o que eles fazem é tão perfeito. E aí você chega trazendo um outro tipo de solução, que aí entra em conflito, né? Então, assim, você tem que saber o momento de equilibrar. A ferroada, ela tem que ser firme, mas ela tem que ser no momento certo. Se eu chegar já atirando assim, para me defender de qualquer situação, vai ser totalmente mal interpretada, não vai dar resultados. Geralmente, os escorpiões, a dada a altura do processo, quando o processo não dá resultado, dão uma ferroada neles mesmos. Tu és dessas? Eu sou. E aí vem aquele teu crítico muito alto, você começa a se cobrar, e você começa a estudar o porquê que aquilo não deu certo. Só que o escorpião, ele tem algo muito bom. Ele nunca procura culpar outros. Ele sempre culpa ele. Então, é bom, entre aspas, né? Porque, às vezes, isso causa uma exaustão emocional também muito grande. Mas é bom porque, ao mesmo tempo que você entende que não deu certo aquele processo, aquele resultado, você já procura melhorar. Porque você não quer mais sentir aquilo. Mas, eu quero ali, quando eu chego em casa e algo não deu certo, eu desabo chorando, gente. E aí, as paredes, o chuveiro, tem que ouvir tudo que eu tenho para reclamar. O vinho ajuda? O vinho ajuda muito, muito. E por isso que eu me tornei uma fã de vinho, né? É assim, ela deu uma cantada, podemos dizer assim, para nós abrirmos uma grafa de vinho, com todo o prazer, abrimos. E diz-me uma coisa, o vinho para ti, ao final do dia, sendo luz pessoal, é um bom juiz? O vinho é um bom juiz. Ao mesmo tempo, se a gente não souber dosar, ele é perigoso. Mas, o vinho é um bom juiz, sim. Eu acho que, até é bíblico, né? Que o vinho, ele é bom para o nosso coração. Então, eu acho que, assim, no final de um dia, tanto um dia muito bom e um dia muito estressante, um vinho vai fazer toda a diferença. Nós podemos dizer que é assim, nós estamos aqui para afogar as mágoas e também, lá está, dar alegrias. No teu caso, o que é que tu prefere, alegrias ou tristezas? Muitas alegrias. Passei por muitos processos de tristeza, mas que me fizeram também valorizar, né? Porque a gente quer tanto falar assim, ai, quero ser feliz, quero ser alegre o tempo todo. Isso é ilusão, né? Nossa vida, ela é feita de momentos. Os momentos de alegria são perfeitos, te motivam. Mas os momentos de tristeza, eles te renovam. Porque é naquele momento que você começa a buscar novas oportunidades para sair da tristeza. Então, eu acho que é naquele momento que você se descasca, né? E aí você se transforma. Então, um pouquinho de cada, um equilíbrio, né? Podemos dizer que a Caroline Castanho é uma torre de Babel? Não. Não. A torre de Babel, ela depois desabou, não foi? E eu acho que a Caroline, não. Ela é muito pé no chão. Ela constrói com base mesmo, assim. Então, por isso eu sempre falo, não importa se eu vou demorar. Não importa o tempo que vai demorar. Mas eu quero construir com pilares realmente fortes. E se não tem pilares fortes, fixados de verdade, na realidade, eu acredito que não vai muito longe. Aí você se torna uma torre de Babel. E daqui a pouco desaba. Tá lá em cima e desaba e a queda é muito grande. Não quero essa queda, não. O processo foi uma torre de Babel, mas lá está. Não vai ser torre de Babel. No momento, torre Eiffel. Torre Eiffel. Torre Eiffel. Uma referência, né? Ah, é, é, é. Então, assim, é champanhe, bruto, torre Eiffel, França, Caroline Castanha. Agora, assim, diz aqui uma frase para aqueles jovens que ainda estão a construir a torre, não se sabe qual. Mas é assim, que tipo de jolo é que eles devem usar? Olha, eu acredito muito na questão da humildade. É algo que eu aprendi com a minha avó e eu levo para a minha vida. Minha avó sempre falou para mim, assim, nunca procure sentar nos melhores lugares. Deixa que as pessoas te convidem para estar nos melhores lugares. E todas as vezes que eu estive nos melhores lugares foi por convites. Então, a humildade, ela te leva a lugares incríveis. Persistência, porque o caminho do empreendedorismo, qualquer caminho não é fácil. Se você empreende dentro de uma empresa CLT, né? Trabalhando como CLT, ou se você tem o seu próprio negócio, persista. Total dedicação. Porque isso são pilares, isso são bases fortes, né? Que aí, quando você se sentir assim, ai meu Deus, está desabando, não está dando certo, está balançando aqui, você lembra de onde você veio, da sua essência. Isso faz parte da humildade. E você lembra que você está ali para não desistir. Você balança, mas você não cai. Qualquer empresa que precise de cimento estrutural e de secagem rápida, Caroline Castanho. Caroline, obrigado por teres vindo ao João e Suas Uvas. Os teus contactos vão passar aqui em baixo, tá? Conselhos motivacionais, Torre de Babel, Fada Madrinha, ou seja, Escorpião, um estrago enorme. Caroline, uma vez mais, obrigado por teres vindo. As redes sociais vão passar aqui em baixo. Acompanhem o Terra do Peitão, no meu canal, João e Suas Uvas. E lá está, até um próximo episódio com mais uma personalidade. Mais uma uva, mais uma sugestão e mais um estrago. Chico, até à próxima.